Boa tarde pessoal, boa tarde a todos que assistem os vídeos do canal. Hoje estamos em Serra Negra, a 142 quilômetros de São Paulo capital. Serra Negra tem como característica especial o lazer e o descanso, rotas do turismo rural, rotas para ciclocoturismo e atividades de aventura, contas e gastronomia. Seu público-alvo é a família da classe média e média alta, na maioria, e também namorados e amantes da natureza. Baseado no índice de turismo, as melhores épocas do ano para visitar Serra Negra e realizar atividades de clima quente são do fim de março ao fim de maio e do início de agosto ao início de outubro. Serra Negra é uma cidade muito mais do que geograficamente estratégica. A montanha, o charme do centrinho de compras, o clima puro e rico em oxigenação. A grande infraestrutura em hotelaria e lazer e eventos, a gastronomia, a qualidade dos produtos e serviços. Os amantes da natureza não podem deixar de fazer um roteiro de agroturismo, pois é nas propriedades rurais, entre vales e montanhas, que se esconde a paisagem linda da serra. Serra Negra é uma cidade marcada pelas colonizações italianas, entre outras. Os traços culturais estão presentes na hospitalidade. Beleza, qualidade de vida e bem-estar e segurança. Tem no turismo a base da economia. Lidera como segundo destino turístico do estado de São Paulo. O comércio, marcadamente a partir dos anos 70, criou ciclos importantes nas áreas da água, couro, linhas e lã, acompanhada da gastronomia e dos serviços hoteleiros que muito orgulho o município. Encravada na Serra da Mantiqueira, a 150 quilômetros de São Paulo, em uma região de 927 metros de altitude, com picos de até 1.300 metros, está a Estância Turística e Hidromineral de Serra Negra, rodeada da Serra da Mantiqueira. A vegetação é exuberante, compondo um cenário extraordinário. Beleza natural em meio ao circuito das águas paulistas. Possui um ambiente seguro e agradável aqui e a tranquilidade e qualidade de vida estão presentes por meio da boa estrutura turística. Possui uma das maiores redes hoteleiras da região. Serra Negra pode abrigar milhares de pessoas que fazem a população de visitantes aumentar durante as férias e feriados. Fundada em 23 de setembro de 1828, por Lourenço Franco de Oliveira, Serra Negra só começou a ficar nacionalmente conhecida na década de 40, quando suas águas começaram a ser usadas para tratamento de saúde. De lá para cá, sua vocação turística natural como a Estância Hidromineral começou a atrair turistas de todo o Brasil, inclusive do exterior. Sua população residente é de atualmente 26 mil habitantes, número que chega a 45 mil em épocas de temporada e de feriados. Nós podemos continuar pelo turismo rural nas diversas propriedades que desenvolvem o plantio de café e cultivo de produtos orgânicos e também da fabricação de laticínios, vinhos, cachaças que é tradicionalmente conhecida como a rota do queijo e vinho, além das cachoeiras e as mais belas paisagens naturais. O maior chamativo é a conhecida diversidade de opções de compras nas ruas da cidade, como o shopping a céu aberto, que oferece variedades de produtos de lã, couro, linha, malha, artesanatos, sapatos, bolsas, cosméticos, além de restaurantes e bares aconchegantes Para curtir o clima das montanhas, o município faz parte do circuito das águas paulistas, que é constituído por águas de Lindóia, Amparo, Colambra, Aguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Os municípios que o integram produz juntos 55% da água mineral consumida em todo o país. Olha que interessante isso. O clima é sempre agradável. O Cristo Redentor em Serra Negra tem 17 metros. Encravado no Pico do Fonseca, o Cristo Redentor está elevado a 17 metros de altura e é considerado um lugar de peregrinação para fiéis e turistas que a cada ano chegam para ver a estátua, cuja visita pode ser feita pela rua Cristo Redentor ou pelo teleférico saindo do centro da cidade de Serra Negra. Então, voltando um pouco atrás, logo voltando atrás ao início, onde eu deixei de falar, são 140 quilômetros de Serra Negra a São Paulo aproximadamente, com apenas um pedágio para ir e outro para voltar. Um pouco mais longa, 150, mas com estradas melhores. É pegar a Anguera, a 330, tomar a SP-063, a Teitatipa, pegar o circuito, o trecho pela Dom Pedro I. Esse foi o trecho que eu fiz. Finalmente, tomar a SP-3603 que passa por amparo e aí, logo em seguida, estamos em Serra Negra. Estradas todas cheias de curvas, porém em boas condições. Estrada com movimento moderado. E estrada boa para curtir. Na viagem, você já vai curtindo Serra Negra. Essa é a verdade. Essa é a verdade.